Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês, fazendo uma review do God of War de 2018. Eu queria falar pra vocês um pouco da minha experiência com o game e se eu acho que vale a pena comprar ele ou não. A versão que eu joguei foi a de PC, então isso fique em mente, em relação a de PS4 não muda basicamente nada, né? Os gráficos, ou de PS5, os gráficos talvez no PC são um pouquinho melhores porque eu joguei no Ultra, mas é pouca coisa, então vale pra todas as versões basicamente. E eu queria começar falando da história do jogo. Assim, esse vídeo não vai conter spoilers, então podem ficar tranquilos quem ainda não jogou. Esse vídeo é pra quem, principalmente quem quer ver uma opinião diferente sobre o jogo ou quem ainda não jogou e pensa em comprar. E eu quero falar pra vocês que assim, a história do jogo é fantástica, eu acho muito legal o jeito que eles desenvolvem o Kratos, principalmente pra quem jogou os jogos antigos, o 1, o 2, o 3, até que pra quem não jogou, dá pra entender a história de boa, mas você vê a mudança do personagem, é muito interessante o jeito que o Kratos parece mais maduro, mais calmo, e que ele cuida do filho dele, né? Que a história basicamente gira em torno do Kratos e do filho dele, né? O Kratos que é o deus da guerra e o seu filho. E é muito legal assim, a história começa com, já com o vilão final batendo na porta, e que é um deus, né? É nórdico que já vai enfrentar o Kratos e aí a gente vê que o Kratos não tá descontrolado como antes, ele não tá querendo, ele não sai batendo em todo mundo igual louco, ele tenta conversar, ele tenta não brigar, mas no fim ele acaba tendo que brigar com o Baldur, né? Que seria esse deus e aí começa a história daí, começa a história daí e eles têm uma jornada, né? A jornada basicamente que eles vão fazer não gira em torno do Baldur, ele é o inimigo do jogo, mas a história não é por conta dele que eles fizeram isso, é por conta da mãe do Atreus, né? Que aconteceu uma coisa com ela e eles têm que ir até o topo da montanha, né? Que é o topo de uma montanha. E o que acontece? Nessa história você tem várias coisas muito legais, você tem os anões que são o Brock, né? E o Sindri, que são anões que ajudam você a melhorar em suas armas e tal. Então você tem uma história bem legal envolvente, assim, eu acho que é muito legal a história do jogo. Você se vê mesmo na pele de um deus, de um deus mesmo, assim, super poderoso e tal, só que não perfeito. Ele é um pouco como os humanos, tem seus sentimentos, tem sua raiva, tenta se controlar. E esse desenvolvimento do personagem é muito interessante, eu acredito que é um personagem que tem bastante profundidade a partir desse jogo, né? Depois teve o que saiu mais recente, foi o God of War Ragnarok. E na questão da história, assim, eu acho realmente o jogo fantástico. Eu acho que 90% das pessoas que jogarem vão gostar da história, vão achar a história boa. Talvez não seja a melhor história do Hollywood que ganharia um Oscar, mas assim, para um jogo de videogame, sinceramente, a história é muito boa. E uma coisa que corrobora com isso são os gráficos. Os gráficos do jogo são muito bonitos, é muito bem detalhado as texturas, tudo. É um jogo que na versão de PC, né? Que é o que eu estou falando para vocês, ele está muito bem otimizado, você não precisa de um PC muito forte para rodar. Com uma GTX 1060, uma RX 580, 570, que é uma GPU mais antiga. Você consegue jogar o game, consegue aproveitar, é bem aí, rodar os seus 60 FPS de boa. E é um jogo de verdade, gente, muito legal. É muito bom mesmo, assim, no PC tem umas opções que você diminuir, você consegue mais performance, né? Se você estiver jogando um hardware mais modesto, e se você quiser jogar tudo no Ultra, acredito que uma placa, uma 2060 Super, algo do tipo, já deve dar para rodar no Ultra o jogo de boinha. Então, assim. É um jogo muito bom, é bem otimizado, é um jogo muito bonito, mas é otimizado, então você não precisa ter um Super PC, um Ultra PC para rodar. Se você tiver um PC mediano aí, você já consegue rodar bem, e é muito legal. Agora, partindo para a parte da gameplay do game. Na parte da gameplay, gente, eu acredito que, assim, o combate dele é muito gostosinho. Ele tem um foco no combate, o jogo, que é basicamente exploração, história e o combate. E a parte do combate eu acho muito bom. Você tem tanto opção de defesa, tanto opção de parry, né? Que tem momentos em que você pode dar parry, onde fica um círculo amarelinho em volta do inimigo, quando ele vai te dar um ataque. Se você apertar a defesa no momento certo, que é dar um parry, né? Você consegue se defender e deixar meio que o inimigo exposto para bater nele. E eu acho essa mecânica muito legal. A movimentação do jogo também é muito boa, tanto a corrida, quanto o jeito de andar do boneco. Tanto o machado. Depois, outra arma que a gente vai receber, depois também, que a gente usa, que é o machado do caos, né? Machado do caos, se não me engano, nome que o Kratos utilizava nos jogos antigos. E as duas armas, assim, são muito boas. A gameplay é muito legal. O machado do Kratos, ele funciona basicamente como um Mjolnir, assim. Ele taca o martelo e depois você consegue puxar de volta. É muito legal essa mecânica, que você joga o machado e ele volta. E ele tem os poderes de gelo. E quando você taca as lâminas do caos, ele tem poderes de fogo, né? E é muito legal essas mecânicas. Que você alterna. Tem também o punho livre. Se você joga o machado ou você troca, você pode bater também no punho. Que você tem o modo de fúria também. Que é o modo meio que nos jogos antigos que ele ficava em fúria, né? E começa a bater em todo mundo na mão mesmo. E a tela fica vermelha. Eu acho muito legal também. Esses momentos, assim, o Kratos explodindo de raiva e indo pra cima com tudo. É muito legal. E, no geral, é isso. Você tem também as armaduras. Que elas tanto mudam sua aparência quanto mudam os status. Então, você tem vários status no jogo. Tem vida, runa, força. Vários status. Que nem tinha nos jogos antigos. Se eu não me engano, não tinha isso. Era mais você melhorava as armas e tal. As habilidades. Agora, você tem meio que esse... Um negócio mais RPG, assim, que você consegue melhorar certos atributos. Tanto as habilidades novas você consegue liberar, né? Mas você também consegue... Com as armaduras, você tem, por exemplo, uma armadura que te dá mais vida. Que te dá mais runa. Tem vários status que você consegue melhorar. Além disso, na parte da gameplay, tem uma coisa muito interessante, muito legal que tem no God of War. Que é a questão do Atreus. Que é o filho do Kratos, que tá sempre ali do lado dele. E você meio que controla ele. Não totalmente. Você só tem os comandos de dar as flechas que você quer. Dar um ataque especial com ele. Mas ele também vai lá e enforca os inimigos. Então, meio que ele participa também da gameplay, sabe? Eu acho muito interessante. Porque é uma gameplay que meio que você tem uma dupla ali te ajudando. O Atreus te ajuda na gameplay. Não é como se você fosse o Kratos sozinho. Isso é muito interessante. Essa dinâmica de pai e filho que eles têm até na hora da gameplay. Eu acho isso muito legal. Então, sobre a gameplay é isso. Agora, falando de missões secundárias. As missões secundárias, você pode fazer umas... A maioria, se eu não me engano, você consegue desbloquear no meio da história. Mas eu recomendo, se você quiser fazer as missões secundárias todas, você faça depois da história. Pra você procurar certinho onde tem cada uma. E as missões secundárias são bem legais. Tem uma historinha sempre. Uns lugares novos pra você explorar. Que você nunca explorou na história principal. E é muito interessante mesmo. Tem histórias de... Normalmente de pessoas mortas, né? De almas que saem lá dos corpos. E elas falam alguma coisa pra você. Algo... Te dão uma missão pra você cumprir. Ou dos anões também. Os anões tem umas missões pra você. Que às vezes você pega armaduras novas. E elas te dão umas recompensas legais. Todas essas missões. Isso eu achei muito interessante. Em relação a isso que eu falei do mapa também. Quando você vai na questão do mapa do jogo. Ele é um mapa gigantesco. Assim, um mapa assim. Talvez não seja do tamanho de um GTA. Mas é um mapa bem grande. Tem bastante coisa. Tem mais de um reino. Além de você ter o reino de Midgard. Que é o principal, né? Que você fica. Você tem outros reinos. Hellrein. Vanaheim. Svaldtafraim. Muspelheim. Acho que são esses os reinos que a gente tem liberado. E assim, é muito legal. Esses reinos extras. Você tem várias missões secundárias também que você faz. Pode fazer pós-campanha do jogo. Que é muito divertido de verdade. E é muito legal. E falando sobre isso. Sobre esse mapa gigantesco. Que tem várias áreas pra você explorar e tal. A gente tem uma coisa que é a platina. Pra quem gosta das platinas. Eu acho esse jogo muito bom. É o primeiro jogo que eu platinei, inclusive. E eu gostei bastante. Não é um jogo difícil de platinar. Ele só tem bastante coletáveis. Então assim, você tem que andar pelo mapa. Pra conseguir pegar os coletáveis. Que tem bastante coisa. Então você tem que ir pra um mapa. Ir pra um mapa. Ir pra outro. E pegar bastante coisa. Só que no meio dessa platina. O que eu achei mais legal. É que tem os desafios. Principalmente de Muspelheim. E Nilfheim. Que são desafios que você vai ter lá. Especiais. Onde você tem que pegar. Ficar no meio de uma neva. E fazer vários desafios. Passar por um labirinto. Várias vezes. Pra você conseguir abrir umas fendas lá. E além disso. Você tem o... Você tem a questão do... Das valquírias, né? Após o jogo também tem as valquírias. Que são inimigos que você vai encontrar. Assim que você consegue encontrar. Tanto no meio da história. Mas eu recomendo você ir depois de terminar a história. Pra você conseguir enfrentar bem elas. Com bons equipamentos. Porque elas são inimigas difíceis. E aí você, enfim. Tem oito valquírias. Depois você vai ter a rainha da valquíria. Que é a nona, né? Pra enfrentar. E aí você tem todas as valquírias. Você tem várias histórias. Tem uns lugares que você encontra. No meio de pegar esses coletáveis. Que são histórias. Várias historinhas que você vai pegando. Vários mapas. São muita coisa legal. Muita história pra você ler. Muita história pra você escutar. Do Mimir também. Porque o Mimir te conta várias histórias. Principalmente quando você tá navegando. Que é outra parte da gameplay bem legal também. Que é a parte da navegação. Então assim. Eu acho que a platina desse jogo vale a pena. Eu por ter feito essa platina há pouco tempo. Eu achei muito legal. Achei divertido. Eu acho que vale a pena. Quem gosta aí de ir atrás de platina. De fazer 100% do jogo. É bem legal. Dá pra fazer bastante coisas. E eu só recomendo assim. Não deixar uma dificuldade muito alta. Contra a rainha da valquíria no final. Porque é bem difícil. Aí nessa questão da platina. Você não precisa jogar em dificuldade mais alta. Você pode jogar em qualquer dificuldade. Então eu joguei basicamente o jogo inteiro no normal. E na rainha das valquírias. Eu tive muita dificuldade pra passar. Eu tive que baixar pro fácil. Pra conseguir passar. E mesmo assim foi difícil. Então é uma coisa que eu recomendo pra vocês aí. Se tiver muito difícil no final do game. Vocês abaixem a dificuldade. Mas vocês podem jogar na dificuldade que vocês quiserem. Que tem até a dificuldade de God of War. Que é muito hardcore. Mas quem quiser se aventurar aí. Mesmo na primeira experiência. Pode se aprofundar nisso daí. E é isso pessoal. Muito obrigado por acompanharem esse vídeo. E até a próxima. Falou.